Boa tarde, agradecer a Deus por estar retomando esse trabalho, já que a Gisele ficou até o meio do ano passado, aí assumiu a Andréia com a sua equipe, vem fazendo um ótimo trabalho e conseguimos organizar com a equipe dela toda e a prefeitura, a gente fala que ninguém trabalha sozinho, já iniciar esse trabalho em janeiro, que para a melhor idade é muito bom, já vem aí dançar, está fazendo uma atividade esportiva, isso é muito importante o retorno deles e dessa vez conseguimos em janeiro, normalmente iniciava lá no carnaval, depois do carnaval e a gente graças a Deus está melhorando todas as coisas, vamos começar antes para eles terem mais lazer, que a melhor idade para nós é o coração também da administração, então está aqui um salão em condições, o pessoal que canta, o Carlinho, o próprio Gilmar, o Gerson, então vem fazendo um trabalho que eu tenho certeza que a Andréia vai fazer um trabalho maravilhoso, quero aqui na oportunidade agradecer a nossa vice Angelita, agradecendo também todos os secretários, funcionários, a equipe da Andréia, tudo que não mediram esforço já para iniciar isso em janeiro.